Antes, alguns diziam que faltava experiência. Manuela foi vereadora e deputada duas vezes, vice-líder do governo federal e coordenou a bancada gaúcha no Congresso. Antes, alguns diziam que faltava preparo. Manuela foi quatro vezes uma das melhores parlamentares do país, escolhida um dos líderes mundiais do futuro pelo jornal inglês The Independent. Agora não falta mais nada. Manuela, prefeita. Chegou a hora. Chegou a hora.